Barato é no barateiro, atacado em varejo, olha que loja linda, para-choque montando a Corsa, 93 reais, olha a câmera, dá uma olhada aqui, 85 reais o Corsa 2000, olha o Palio, 105 reais, comandante, comandante, vem pra cá, Uno, somente 35, olha o rapaz aqui, a figura aqui, barato é só no barateiro, meu filho, tem mais barato do que esse? Não tem não, só no barateiro, é barato o ano inteiro, é barato? É barato sim, procurou? Procurou em outro lugar? Pode procurar, igual no barateiro não acha, não acha, é barato? O ano inteiro, ele falou que andou Jundiaí região, não encontrou mais barato, e você sobrevoou Jundiaí também, com seu hipopótamo, tem mais barato? Não, só no barateiro, que interesse é? Rua Jair Pérez, 305, e o telefone é 011? 45877022, e o site barateiro? Acessório.com.br Vem você também para? O barateiro A loja aqui, amor, você é onde essa loja, meu filho? Ah, fica aqui no pé da serra, bem pertinho da faculdade Faculdade Anchieta Anchieta Meu filho, é barato ou não é? É barato Jundiaí Jundiaí Vem vocês em Sorocaba